Trust Wallet. Agora com uma nova atualização, nós podemos fazer o depósito através da Binance Pay. Então, vamos entrar aqui na nossa carteira da Trust Wallet. E depois, aqui podemos escolher qual a moeda. Por exemplo, se vocês querem, por exemplo, depositar BNB, mas atenção que é a BNB Smart Chain, clicamos aqui nela e aqui em cima vamos clicar em receber. Clicamos em receber e aqui está. Não se esqueçam de ir à Play Store e fazer a atualização, porque quem não tiver esta mensagem aqui embaixo, terá de fazer a atualização do app. Então, aqui está a dizer depositar de uma exchange. Pode ser da Binance ou pode ser da Coinbase Pay. Então, eu vou utilizar a Binance. Estão a ver aqui? Binance Pay. Clicamos aqui. Ele redireciona para o aplicativo da Binance. E ele abre e vai direitinho para a Binance Pay. E aqui na Binance Pay, o que é que nos aparece? O endereço de destino. Não precisamos de colocar. Portanto, não há qualquer engano, meus amigos. Aqui não há engano. E depois aparece também a rede. Portanto, também não temos de modificar absolutamente nada. Vamos lá ver se eu tenho aqui qualquer coisa para pôr. 0. A transferência mínima tem de ser. Estão a ver aqui. 0.01. 0.01. Ok? Está aqui a dizer que tem uma taxa de rede, mas é uma taxa praticamente mínima. Algo insignificante. Clicamos para aí 15 síntimos, 20 síntimos. Estão a ver? Agora, clicamos continuar. Damos permissão. transferência em processamento. Estão a ver que uma coisa que eu reparei, que é muito mais rápido. Não precisamos de andar aqui a colocar, ir ao e-mail, nem dos FA. Ok? Entramos com as nossas passwords, ok? Dentro da Binance. E aí conseguimos fazer o processo. Clicamos agora concluído. Ele agora redireciona automaticamente para a carteira. E vai aparecer, então, aqui o valor de 0.01. Vamos lá, então, aqui esperar uns segundos ou um minuto. Até dar aqui uma pausa. E, então, já está aqui a dizer que eu recebi 0.0095. 0.0095 e aqui está, 2 euros e meio a recebi. Estão a ver? Pronto, já está aqui a aparecer tudo. Então, se eu quiser agora, por exemplo, entrar aqui no navegador e, por exemplo, eu quero entrar na PooCoin. Vejam lá. Isto é um exemplo. Portanto, é PooCoin.app. Aqui em cima, temos de selecionar a rede Smart Chain, ok? Clicamos aqui em conectar e aqui está, pode ser este aqui, Metamask, Thrust Wallet. Ok, está conectado. Estão a ver aqui, conecte. Clicamos. Aqui. Vamos lá ver se ele conecta. Conectar. Ah, agora sim. Pronto, agora está conectado. Era Wallet Connect. Aqui eu quero procurar o token CVLC. Ok? Este token aqui da CryptoVille. E eu vou comprar 2,5 euros desta moeda. Será que eu consigo? Clicamos aqui em Trade. Aqui. E agora, estão a ver que eu tenho aqui o BNB. Vou colocar o máximo. Claro que não posso colocar o máximo por causa da taxa. Então, vou colocar aqui 0,8. E vou, e então estão a ver que eu vou conseguir 91 moeda. E agora clico em Swap. Diz que não dá. Vamos lá ver aqui. 0,08. Vou pôr 0,06. Vamos ver se consigo. Swap. Parece que não por causa da taxa. Acho eu. Auto Slippage. Ah, pronto. Pode ser que aqui nós tínhamos de deixar Auto Slippage. Agora sim. Ok? Fica então aí a dica. Clicamos aprovar. Então, comprei 2 dólares daquela moeda. Portanto, eu estou na Criptoville. E desta forma, posso comprar mais uma Business Box. Então, pessoal. Está feito. Já me aparece então aqui 65. Dá para eu comprar 3 Business Box. Então, como é que eu faria para entrar lá dentro da plataforma? Vamos dar aqui uma pausa. Portanto, aqui em cima, vamos colocar o endereço que está na descrição. Que é este. E vamos dar um enter. Lembrando sempre que aqui em cima, temos de conectar a nossa carteira da BNB Smart Chain. E agora aqui, clicamos em Connect. Agora aqui, vamos clicar em Traste Wallet. Conectar. E já está conectado. Aqui, pode mudar para português. Já tem a tradução. Pronto. E agora, posso então comprar as Business Box. Então, como é que eu faço isso? Vamos então... Aqui. Não há aqui. Estou sempre fazendo isto no telefone. Vamos lá ver se está aqui em cima. Ah, isto é o PreCell. Exatamente. Pensava que estava aqui a usar o site direito. Está aqui o link convite. Pô, isto já acabou. Pronto. Então, agora, já estou aqui no site certo. Clicamos, então, Conectar. Conectar. Pronto. Então, aqui, podemos ver que aparece o botão Comparar. Então, vamos aqui ao Shop. E aqui tenho o... As Boxes. Eu vou comprar aqui três. Clico em Comprar. Ele vai pedir, então, para aprovar. É que clicamos aqui embaixo. Damos permissão. E pronto. Ele agora faz o segundo. Agora diz-me que eu não tenho... BNB. Porque, pronto, é a tal coisa. Tínhamos de ter sempre BNB para podermos comprar as Boxes. Isto é, temos de ter as taxas. Para pagar as taxas, ok? Portanto, muita atenção. Então, não posso fazer. Vamos lá ver se... Eu vou cancelar. Então, aqui, em Account, conseguimos ver que eu tenho, então, aqui 65 moedas. Portanto, eu vou, então, ver se consigo comprar apenas uma. Portanto, aqui, só para exemplo do vídeo. Aprovar. E pronto. Está comprado. Agora, onde é que eu vou? Vou aqui a Office, aqui em cima. Office. E está aqui. Clicamos abrir. Ok. Clicamos assinar. Aqui, não pagámos taxa nenhuma. E ele vai abrir a minha Box. Portanto, foi uma farmácia. Então, vou estar a ganhar aqui 0,20 durante... Até atingir 200%. Portanto, e está feito. Fica, então, aqui... Ah, tem aqui... Só que ainda tenho moedas. Que é para colocar aqui o gerente. Bem, pessoal, é este o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscreva o canal. E fui!